Nós, os pintores, temos o hábito de trocar obras uns com os outros. Toma lá esta minha, deixa cá ver uma obra tua. Recordo-me eu, tinha 200 e muito poucos, há volta de 200 quadros em casa, mas já nem todos na parede, porque já não tinha espaço para ter aquilo tudo na parede, e uns já estavam debaixo da cama, outros em cima do guarda-vestis, era assim. Passaram para mil, mil que não cabem já aqui em casa, aqui no museu, cabem 800, a volta disso, e nós temos 200 em acervo, mas os outros vamos substituindo até para contemplar e não desmoralizar todos aqueles que têm a amabilidade de trocar quadros comigo e depois chegam cá, pá, onde é que está o meu, e já tem acontecido, onde é que está o meu, e já tem acontecido, e acontece ter-se mudado na semana seguinte. E eu tenho que dizer, pá, se tivesses vindo uma semana antes, uma semana antes, tinhas visto o teu quadro, mas dentro de três ou seis meses está cá outra vez o teu quadro. E assim se apresentam ao público os mil quadros. Temos aquela primeira sala, que é a sala de entrada, o que nós chamamos de sala de exposições temporárias, não me envaidece, mas dá-me algum orgulho, a maior parte das pessoas. Eles chegam aqui, ah, sejam mais, não está para saber, então hoje o que é? O que é? Nem sabe o que é. Vêm porque sabem que é bom, está bom. Ter-se feito um museu, ter-se construído um museu, porque como digo, como disse a princípio, isto não era para ser museu, era para ser um atelier, uma galeria, digamos assim, de colecções de museus. Eu não vendo aqui quadros, não quero que digam, ah, pera lá, já vim para quê que fizeste aqui. Não, eu não vendo aqui quadros, aqui não se vende arte de espécie nenhuma. O meu mestre pintou, e isto eu ainda não pintava, só desenhava, não tinha coragem de pintar, só desenhava, e eu desenhei exatamente no mesmo local, eu desenhei e ele pintou. E outro dia descobri aqui, e depois abriu. É, mas é muito bom. Oh, fantástico. O primeiro quadro que eu pintei na rua, que na minha opinião não tem atmosfera, não tem oxigênio, não tem perspectiva, não tem cor, tanto a coisa com a cor, assim, o segundo, que já estava assim mais ou menos, e o terceiro que já acho aceitável. E este também está aqui há uma semana, que foi o primeiro quadro que vendi. Nas Brasaras, eu expus este quadro, tive um prémio que me deu o Presidente da República então, o Caraveiro Lopes, pá, fico inchadíssimo. Então, eu disse, posso dizer, porque eu estava na dúvida, arquiteto ou pintor? Depois, a certa altura, comecei a pintar a pincel e tal, a certa altura comecei a pintar a espátula. Aqui se vê a grande diferença entre um e outro, uma pintura mais livre, mais libertada, mais, menos pormenorizada. Eu pintei óleo, especialmente óleo, eu pinto muito pouco agora, quase não pinto agora, pinto óleo e com tendência especial para a espátula, gosto de pintar a espátula. Eu demoro muito tempo a idealizar um quadro, eu lembro, de uma vez estava a pintar o Guicho, em Lisboa, no Cascais, e durante quase um ano inteiro, eu fui lá quase todo, não, quase todos os meses não, mas fui lá seis, sete, oito vezes. Lembro-me uma vez, a minha mulher diz, me deu-se no carro aqui, me diz, vamos outra vez ao Guicho. E ele diz, porque eu ia, eu vou de verão, de inverno, na primavera, no outono, às três da tarde, manhã, ao Luz Cofusco, e depois pinto o quadro na cabeça. E quando vou passar à tela, ele já está feito, eu só estou a pôr na tela, com as mãos, aquilo que eu tenho na cabeça. Mas se mesmo nessa altura, já o tendo construído na cabeça, eu não sou capaz, eu não estou bem disposto, não me sei bem, muita dificuldade, mas mesmo muita, é total, dificuldade em pintar algo, por uma fotografia, é pá, gostava de você pintar-se assim e assim, é a minha casa, então, pá, não sou capaz. Tenho que lá ir, tenho que viver, tenho que respirar, e portanto eu não sou capaz de fazer isto por postais, ou lhe tenho que fazer, e por isso depois aqui, apontamentos de viagem. Diz, é pá, escolhe lá isso, parece que não. Ele escolheu, com o ar assim um bocadinho, um bocadinho azedo para comigo, e deu-me o postal, assim um bocadinho, pronto, não me leia isto, não é chato. Eu pintei com uma certa rapidez, e quando eu acabei de pintar, ele diz, ah, eu estava esperando a prece, a prece, que isto ia demorar muito tempo, que ia demorar muito tempo, finalmente fizeste isto no instante, e ainda por cima, tive-me a reparar, só olhaste duas vezes. E antes que eu desse-me a resposta, ele disse-me, ah, não, espera, espera aí, não, espera lá, espera lá, desculpa, 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 tu é que tens razão. Olhaste duas vezes, não tens razão. É porque se tu tivesse, se tivesse a olhar, estavas a copiar, e tu como és artista, tens de criar, não tens de estar só a olhar, tens razão, tens razão. Além que era, acho, acho, acho um encanto. Eu incluo-a entre as dez melhores localidades do país, para se pintarem. E porque todos os cantos, a maioria dos locais, são pictóricos. O Convento de São Francisco, de 1573, lá em cima, isso tem que entrar quase sempre, tem que entrar quase sempre. Mas lá em cima temos o bairro da Judiaria, que também é muito interessante. Temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, seis igrejas, todas arquitetoricamente muito bonitas por fora. Temos os claustros, também de lá de São Francisco. E mesmo esta parte baixa da vila, do rio, eu não sou muito fotográfico. Quer dizer, por acaso, aquela árvore, aquele jacarandá, era mesmo azul. Mas se me desse melhor, aquela árvore, se ficar num tom, e vai vê-la ali, e vai vê-la ali, num outro quadro, que tem uma cromática mais amarelada, eu disse, não, esta árvore aqui não pode ser o jacarandá. Então a árvore está amarela. Portanto, eu não sou muito fotográfico ou nada, é claro. E estes casos têm acontecido. É pá, ou seja, vou deitar abaixo o palacete, lá da minha quinta, mas gostava de ficar com o... Bom, então vou lá à quinta, vou lá à quinta e faço as... São cinco janelas, não, ponho quatro. Agora, numa paisagem normal, por exemplo, aqui da Linquer, mais outra história que vou contar. Uma vez um senhor, pá, ainda era novo, pode ser meu filho. Podia, na altura. E agora, também pode ir ali, ele está vivo também, comprou-me um quadro aqui da Linquer, visto ali da estrada. Passados os tempos, eu perguntei, tal, o quadro, tal. Ah, mas é bestial, tenho um orgulho daquilo. Mas, às vezes, mas, só o que é, se eu for... Eu fui lá no quadro, vi o quadro baixo do braço, fui lá, é pá, mas há quadros que têm... Há casas que têm cinco janelas, suposto, quatro. A torre da igreja, a divisão está um bocadinho mais alta, qual que ela é. Eu disse, é pá, mas eu não sou máquina fotográfica. Ah, pois quer dizer, isso é que é arte. Eu não sou máquina fotográfica. Aquilo é a maneira como eu vejo um quadro bonito. Evidentemente, se me disserem, faz o rocio e eu disserem, é pá, ou faz o torre do passo. E me disserem, é pá, mas o Dom José, lá na estátua, isso não fica capaz. Isso não, mas, de resto, o supérfluo, o essencial, evidentemente que fica. Mas o supérfluo, aliás, é o essencial que torna o motivo atrativo. É o essencial que me emociona. Quando a Sampa e nos emocionam, ela chora, chora. Mas, mas porquê? Sabe porquê? Porque ela entra, quando é qualquer tipo de pintura, que lhe diga alguma coisa, ela entra dentro do quadro e está a viver num sítio local. E, depois, nós moramos aqui e ela viu a casa dela e fica lá. Fui-lhe chegar um copo de água, a senhora lá me olhou água e tal. Melhorou, já estava tudo aqui parado. A senhora, ai, veja lá. A senhora melhorou. E agora aqui é a partida. Eu disse, então, minha senhora, já sei que se emociona, a senhora já me diz, ah, sou uma desgraçada, uma parva nisto e tal. Eu reconheço, eu reconheço que faço mal, mas eu vou contar ao senhor a razão porque é que aqui me emocionou mais. Aqui eu me emocionou mais. Fiquei mais emocionado. porque eu conheço-me por esta zona. Nós moramos aqui perto. Eu vou-lhe dizer onde é que eu moro. Eu moro. Oh, Fusberta, deixaste a luz do meu quarto acesa. Não é poesia, não é teatro. É a verdade. Porque a pintura é interior. É interior. Eu vou-lhe dizer onde é que eu me encontrei. Amém.